Vou contar a história de um balão, mas não é deste, e sim do colégio onde eu estudei. Entrei no berçário e passava o dia todo lá. Fui crescendo e aprendendo sobre tudo. Aprendi os valores essenciais para a vida, como ter liberdade com responsabilidade. Depois vieram outras matérias. Quanta novidade! Me lembro disso hoje porque acabo de passar no vestibular. Balão Vermelho Alicerce. Os resultados de uma escolha certa são para toda a vida. Aprendi os resultados de uma escolha certa.